O que está pensando? Pergunta meu coração Eu estava sonhando Seu pranto me despertou Estou na tristeza E o silêncio me abraçou Esse sonho não faz Todo pranto que já roou Não consigo me perdoar Me culpo por essa dor Se eu te amo tanto Por que sofrer sem o seu amor? Eu busco uma estrela Que um dia deixei fugir Ele me levou pro céu A razão do meu existir Eu busco uma estrela Quando a noite me abandonou Uma estrela tão bela A mulher que me conquistou Estou na tristeza E o silêncio me abraçou E o silêncio me abraçou Se eu te amo A razão do meu existir Eu busco uma estrela Eu busco uma estrela E o silêncio me abraçou Conseguiu eu, Ed? Consegui Eu busco uma estrela E o silêncio me abraçou I busco uma estrela E o silêncio me abriu E a gente dá trabalho